Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, lá nos estúdios da CBN Campo Grande, com a minha amiga Karina, que hoje também está no plantão de Ano Novo. Karina, conversávamos há poucos aí durante o CBN Campo Grande, né? Mas, novamente, feliz 2024, muita paz, saúde, determinação e outras coisas que possam vir na sua vida, que você tenha discernimento, porque as perrengues, como eu sempre digo, as perrengues vêm para nos ensinar, então elas também têm que ser bem-vindas, aceitar, porque é dessa forma que a gente aprende a viver. Mas, diga lá, vamos aos destaques dessa manhã de segunda-feira? Bom dia, Israel, bom dia para toda Três Lagoas, é isso mesmo, viu? A pedrada pode até vir na nossa direção, mas a gente tem que ter agilidade para desviar dos caminhos dela, né? E, é claro, tirar lição, aprendizado, e é isso que a gente está aqui nessa vida, né? Para aprender cada vez mais, fazer parcerias, amizades que vão sendo construídas aí ao longo da nossa trajetória, e que 2024 seja dessa forma, realmente, como você descreveu, né? Muita paz, muita força de vontade para todos nós. Vamos lá, falar sobre uma coisa, Israel, que eu, particularmente, levanto sempre essa bandeira, viu? A bandeira da educação, a bandeira da iniciativa, da proatividade, essa, sem dúvida, é uma bandeira que a gente deve, inclusive, incentivar, porque, através dela, a gente acaba se transformando e transformando o ambiente onde a gente está. A partir disso, e, principalmente, né, premiando a boa prática e a boa trajetória escolar dos estudantes no ensino médio, a Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, abriu um processo seletivo que dá acesso à universidade, a estudantes premiados em Olimpíadas e competições do conhecimento ao longo do ensino médio. Ou seja, viu, Israel, não só através das provas do Enem, do vestibular, também do passe, que é a avaliação seriada que os estudantes do ensino médio, eles podem fazer para ingressar no ensino superior na Universidade Federal, aqui de Mato Grosso do Sul, mas também, agora, com esta possibilidade do ingresso universitário, através da boa colocação do ranqueamento de Olimpíadas, de provas do conhecimento. O que, realmente, vem com um incentivo maior, não é mesmo? Afinal de contas, esses alunos que têm uma boa trajetória escolar no ensino médio, agora, inclusive, podem facilitar, ter facilitado a sua entrada, o seu ingresso no mundo universitário. E as inscrições para esta seleção, elas podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro. São 103 vagas abertas para 103 cursos de graduação presencial em todos os campos da universidade. Essa iniciativa tem exatamente este objetivo, viu, de ampliar o acesso ao ensino superior, de estudantes que conquistaram um bom desempenho em competições acadêmicas. O resultado será divulgado no primeiro semestre de 2024, conforme as convocações para matrícula. E no nosso portal RCN67 tem uma reportagem completa com o link, com o edital desta seleção. Ou seja, fica aí a dica também. Neste primeiro dia de janeiro de 2024, quem sabe esses estudantes não podem começar a trilhar o tão sonhado desejo do ensino superior.